A vítima foi trazida de helicóptero para o hospital. Obrigado, Mariana, com as informações ao vivo aqui no nosso Cidade Alerta. Vem comigo que o Igor tá me chamando, é os repórteres movimentando o nosso Cidade Alerta. Qual que é a informação que você tem agora, Igor? Diga lá. Uma apreensão de cigarros, viu, salsicha? E uma adolescente de 14 anos de idade acabou apreendida nesta situação. Quem fez essa apreensão foi a Polícia Rodoviária Estadual, em Peabiru. Os policiais pararam um ônibus que saiu de Foz do Iguaçu, fronteira com o Paraguai, com destino a São Paulo e encontraram 125 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai no bagageiro do ônibus e aí os policiais descobriram que se tratava aí a passageira seria essa adolescente de 14 anos de idade. Em conversa, a adolescente acabou confessando que recebeu a ordem de levar aí a carga de cigarros até São Paulo, mas não disse, viu, salsicha, quanto receberia para fazer esse contrabando. Ela disse também que é moradora de Foz do Iguaçu. Aí o que aconteceu? Ela foi apreendida, o conselho tutelar foi acionado e a carga de cigarros foi levada aí para a Receita Federal, salsicha. Tudo errado nesse caso aí, né? Vem comigo aqui. Primeiro, o menor de 14 anos não pode viajar sozinha no busão. Estão lá em Foz do Iguaçu. Deixaram ela embarcar, 14 anos, cheio de cigarros contrabandeados do Paraguai e indo para São Paulo levar o cigarro para ganhar um dinheirinho. É cada coisa que acontece, pelo amor de Deus, né? Se eu vou com a minha filha de 14 anos para entrar no ônibus, na hora, na porta ali, eu já sou barrado, cadê a documentação, cadê a identidade, os detalhes para você embarcar com a sua filha. Aí a menina entra lá em Foz do Iguaçu, vai para São Paulo, levando cigarro do Paraguai e ninguém vê nada, né? Tem coisa errada aí, pelo amor de Deus, né? Vem comigo que agora eu estou recadindo.